BR-101, 19 de setembro de 2023, eu estou próximo a capital do Sergipe, Aracaju Aracaju, só que eu não vou lá em Aracaju, chegando ali eu vou pegar sentido Maceió Recife vou deixar aqui, Aracaju é para quem vai e segue em frente aqui no centro mesmo, ou aqui na praia do Atalaia, acho que dá uns 25 km pronto, se caso a pessoa fosse na barra dos coqueiros ou coisa, centro aí vendo sentido, e aqui a direita passa por baixo para pegar aquele viaduto lá pegar não, acessar ele né, ele é muito pesado para pegar aqui, acessar para ir sentido Maceió e Aracaju, mas eu não vou andar muito tempo na BR-101, já vou sair dela logo ali na frente também, aí eu entro a 235 ali no sentido Itabaiana, aí tá vendo a placa ali, Itabaiana e em frente é a Sergipe, é Aracaju, Sergipe é estado BR-235 aí, e eu vou pegar ela lá, porque aqui ela junta um pedacinho com a 101 até ali na frente aqui é 101 ainda aqui é duplicado, e duplicar já faz tempo, só que tem uns trechos aí para frente mas eu não vou passar hoje, diz que retomar a duplicação, tomara vai finalizando a duplicação no estado do Sergipe aqui é a BR-101 e a 235 junto né, porque elas juntam, aproveita um pedacinho a 235 vem de dentro de Aracaju, porque a 101 não vai lá aí junta com a 235, junta com a 101 aqui que está indo para Maceió e Recife e uma pessoa, Natal e tudo, aí termina lá em Natal, termina não, começa lá em Toros só que aqui eu vou abandonar ela logo logo, vou pegar logo essa saída aqui é melhor pegar essa saída aqui que não está vindo ninguém, do que eu pegar lá na frente né sair aqui para sair da BR-101 e entrar na 235 no sentido interior é, e essa pista lateral está até melhor do que a outra esse bom negócio da saída ali fica para lá meu jovem, fica para lá, fica para lá, fica para lá, ficar fumando a mão para o lado de fora isso é problema tá quase que o retrovisor dele vai aí tá vendo, pegar essa saída aqui por aí, só que se não tinha que sair aqui aí de repente vem cá, aqui é meio joado, é melhor pegar a saída lá embaixo vou ter que sair mesmo olha, se eu passar aí, vou entrar ali ó, vou passar por cima daquele viaduto, ali já é 235 porque ela vem junto com a 101 aqui né, aproveita um pedacinho e aí, aqui elas se separam né, a 101 vai a S.E.O. Recife e a 235 e Itabaiana, aí do interior e vamos lá, terminou a 101, agora vamos no sentido Itabaiana aqui 11 horas e 12 minutos, queria almoçar lá na S.E.O. Recife e a S.E.O. Recife e a S.E.O. Recife e a S.E.O. Recife tá meio ruimzinha aqui, mas pra lá não tá ruim não, eu fui lá até uns 60 dias, não tá não tá ruim não, só que é pista simples não tá ruim não, só que é pista simples